Bem-vindos ao Diário Semanal. Diário Semanal tá no ar toda quinta e todo domingo. Na quinta-feira a gente tem melhores momentos que você pode ter perdido. E sempre entrevista um bate-papo. Hoje a gente tá aqui com um comediante que está bombando. Mas antes de começar, a gente vai dar uma olhada nas melhores piadas que você perdeu e a gente já pode. Rico Melquides, o vencedor de A Fazenda 13, foi submetido a um procedimento estético pra... Cês não vão adivinhar. Aumentar o volume do bumbum. É o mesmo procedimento... Gostei da pessoa, sério? Achei que a bunda dele era deliciosa por natureza. É o mesmo procedimento que ele já tinha feito no... É o mesmo procedimento que ele já tinha feito no rosto, que vai deixar o ex-Fazenda literalmente com cara de bunda. Que material que ele usou? O polimetil metacrilato. Não sei porque eu dei essa informação de graça pra você, porque esse programa é formativo, entendeu? Ele usou o polimetil metacrilato e eu falei duas vezes porque eu ensaiei pra acertar. E o Rico também disse que vários amigos e famosos já fizeram o mesmo tratamento, mas que não falam pra evitar polêmicas. Eu acho que ele mentiu. Eu vou querer que ele prove isso que ele tá falando. Que ele tem amigos. Eu não acredito. O novo Rei Charles III tá chamando a atenção nas redes sociais por causa dos seus dedinhos rechonchudinhos. Curioso quando me falaram assim, sem eu saber do que que era. Por que os dedos do Rei Charles estão inchados? Eu falei do Rei Charles? Sei lá de tanto tocar piano. Aí tem um monte de nome que eu nunca ouvi falar na vida. Ingrid O'Hara, Anne Bergantin, Alex Galati, Suelen Aragão, Pelé Milflow. São tão desconhecidos que eu inventei um aí no meio e você jamais vai saber quem é. Porque pra isso você vai ter que assistir a Record. Você não vai fazer isso. Especialista nos casais da vida real. O mini Faustãozinho, galera! O mini Faustãozinho, galera! O mini Faustãozinho, galera! O mini Faustãozinho, galera! Eu conheço o Tinder? Tinderzinho? Porra, é like, dislike. Agora é o louquinho meu, galerinha! Qual que é o bom? Pra direita? O ruim é o louquinho meu. O bom é caro minha, galerinha! O louquinho meu, caro minha, o louquinho meu, caro minha, galerinha! Eita, porra! Aí depois do Tinder vai pra onde? Aí você chama no WhatsApp e não tem mais oi. Qual é a música preferidinha que tu gosta de escutar? Tem isso? Não, é Nude na cara. Nudezinha, assim, ó. Porra, tem hora que vem uma tarjinha preta pra aparecer. Você não sabe se é um nudezinho ou se é um cartaz de procura-se. Mini Faustãozinho, galera! O dom do mordão mais famoso do Brasil. O quê? Eu vou conversar com o meu amigo, um dos comediantes mais divertidos que eu conheço, Júnior Chicó. Eu fico com vergonha de fazer uma introdução muito bonita porque a pessoa tá logo ali do lado pra entrar. Eu tava, né? Mas vai ter no vídeo, vai mostrar que eu tava esperando aqui no Instagram. Não, é segredo. Meu Deus, onde será que ele tá no camarim agora comendo camarões? Você, eu me divirto muito com você, sabia? É verdade. Você realmente... Ah, mentira. É, mas eu me divirto no palco e fora. Aqui tem comediantes, não precisamos dizer nome, que a gente se diverte no camarim. Mas o show... E tem o contrário. Tem comediantes que no palco é muito engraçado, mas no camarim você é meio recluso. A gente se conheceu fazendo comédia em pé no Rio de Janeiro, né? Tem um tempo. E a gente já... Eu acho que... A gente já tem algumas histórias aí. A gente foi pra Disney junto, né? É verdade. A pessoa que viaja... Gente, vocês... Eu acho que todo mundo aqui devia uma vez na vida viajar pra Disney com o Bruno Mota. Cara, mas foi divertido. Eu tenho a... Tem muita coisa que vocês falam pra mim que até me incentiva a fazer na comédia, né? Toda vez que a gente se encontra no camarim, a gente conversa. E aí, Xico, como é que foi o caminho na vinda pra cá? Eu conto alguma coisa e o Bruno diz pra mim. Nossa, é muito engraçado. Eu fico... Nossa, acontece um negócio engraçado mesmo? Então vai contar isso no show. Eu não sei o que você faz, mas realmente eu quase me arrependi de marcar a viagem pra Disney com você. Porque eu pensei... Tudo que acontece na vida do Xico, dá uma merda. E vira um show. Aí eu falei, Xico, ó... Se a gente chegar na Disney e o Castelo da Cinderela não estiver lá... Só pra você fazer uma piada... Vocês não acreditam. No dia que eu fui pra Disney, o Castelo da Cinderela tava pintado de azul. Isso sou eu? Tá na minha gaveta. Murilo Gant, Xico... E novelas da Globo que se passavam no Nordeste Fictício. É o mesmo sotaque. É um grande sotaque que eu tenho de qualquer lugar do Nordeste. Não, mas tudo deu certo na Disney. Pois é, mas eu durante vários minutos fiquei pensando... Será que foi uma boa chamar o Xipó? Tirando aquela vez que a gente trancou tudo no armário... O Bruno tava muito... Ai, gente, a gente tem que trancar tudo no armário pra gente poder ir no brinquedo. A gente trancou tudo no armário... E depois, pra abrir o armário, a gente precisava usar um QR Code que tava no celular. Que tava dentro do armário. Aí foi a única situação na Disney que eu vi o Bruno sem saber o que fazer. Ele deu uma travada assim, tá me vendo? Eu nunca tinha passado por isso. Nossa! Você não se acha engraçado? Você não se achava engraçado no começo, quando a gente falava faz? Eu achava que... Quando eu comecei a fazer stand-up, comecei a estudar sobre stand-up, eu senti um pouco. Eu via muita coisa, muita gente, muito material da galera. Eu achava, não, eu não vou conseguir fazer isso aí. Fábio Porchal, acho que foi uma das primeiras pessoas que eu assisti no show de stand-up. Eu achei aquilo incrível, tão incrível que eu pensei, gente, não vou conseguir fazer isso. E o primeiro open que eu fiz no show de stand-up, pra mim, foi uma das maiores vergonhas da minha vida. Porque eu fiquei ansioso, né? Porque eu tinha que ser engraçado durante cinco minutos consecutivos. E a gente só consegue por uma hora. Cinco minutos não dá. Não, mas é muito... Mas quem começa a fazer, eu acho que tem essa impressão também. Você pensa que, ah, cinco minutos passa muito rápido. Cinco minutos tendo que ser engraçado direto, na cabeça da gente. Eu acho que se vocês tiverem... A gente podia fazer isso, né? Devia ter um jeito de vender pras pessoas ingresso, pra vocês verem como funciona a cabeça da gente quando a gente tá se apresentando no show. É porque, assim, cinco minutos engraçado passa rápido. Mas quando não está funcionando, leva duas horas pra passar. Gente, é muito sofrido. Igual agora, tão vendo que ninguém tá rindo já? Pra nós, faz quanto tempo que ninguém tá rindo? Dez segundos na cabeça de um comediante, quando ninguém tá rindo, duram três semanas. É muito tempo. A gente fica desesperado, é. Mas hoje, você já se acha engraçado? Cara, hoje eu reconheço. Hoje eu tô mais atento às coisas que acontecem comigo. Quando acontece alguma coisa muito fora da curva, eu penso... Não, isso aí... Isso realmente... Beijo, obrigado aí por ter colocado essa desgraça acontecendo na minha vida. E eu vou fazer comédia com isso. E, ok, você estudou. E qual que é o processo criativo? Acontece uma situação e você vai contar. Aí, às vezes, tem diferentes processos, né? Geralmente, quando acontece alguma coisa, como, por exemplo, eu fui apresentar meu namorado pro meu pai e, na noite anterior, meu pai, ele tinha perdido a dentadura dele. Mas é você que pede pra ele fazer isso. A ordem da coisa foi assim. Só que o que acontece? Quando eu fui apresentar meu namorado, era a primeira vez que eu apresentava o namorado pro meu pai e, quando eu apresentei, meu pai tava super mal encarado. Meu pai não deu um sorriso pro meu namorado. E, na minha cabeça, eu tava preocupado que, nossa, ele não gostou do Jefferson. Meu Deus, que merda, nossa, que situação. Eu não sabia que meu pai não tava sorrindo porque ele tava sem um dente na boca. Então, esse é o tipo de coisa que, na hora, a minha cabeça parece que deu um print do... Sabe? Salvou a tela? Lembra de falar sobre isso, porque isso... Mas aí a gente... Pois é, mas você leva essa situação pra você trabalhar. Como é que é a partir daí? O que é o trabalho? Aí, geralmente, eu pego a situação e vou puxando gatilhos cômicos ali. Por exemplo, eu contei só a história aqui, mas pra contar ela no palco, eu vou ter que trabalhar ela mais, vou ter que fazer mais piada. Essa situação, eu contei aqui pra vocês, durou o quê? Trinta segundos. Isso tem que render cinco, dez minutos. Agora, vamos lá. Pergunta séria. Você se cobra muito hoje de resultado? Me cobro. O que você se cobra? Me cobro muito, eu acho que mais até do que quando comecei. Quando comecei, era meio que um... Ih, pô, deu certo, que bom. Deu certo, que bom. Agora existe um... Agora tem que dar certo. Tem uma galera que hoje vai assistir e a galera vai com expectativa de... Nossa, eu vi um vídeo na internet muito engraçado desse cara, vou ver pessoalmente. Eu quero que ele seja tão engraçado quanto foi no vídeo. Só que a gente faz muito show de teste de piada. Nossa, o teste de piada... Eu olho pra cara da pessoa que assistiu um vídeo meu engraçado no YouTube, foi me ver testando uma piada que não deu certo de primeira, a pessoa tá olhando assim, ó. E eu paguei pra vir aqui, que merda. Então existe, mas eu acho que é uma cobrança que faz com que... O que acontece na sua cabeça quando não estão rindo? Quando a piada não funciona? Ah, vontade de morrer, vontade de sair daqui e me jogar na frente de um carro na avenida quando sair. E o que que te faz resistir até a próxima, que dá certo? Ah, sei lá, a gente é muito louco, né, Bruno? Eu acho que é... Eu acho que é... Cara, sempre tem alguma coisa ou outra... Por exemplo, quando uma piada não funciona, apesar de ficar triste, na minha cabeça eu penso, poxa, mas eu acho que se eu... Deixa eu revisar ela direitinho e ver o que é que pode mudar. Já teve piada que eu contei uma vez no palco e foi uma bosta. E essa piada virou a piada com que eu encerro o meu show solo hoje. Então, isso aí despertou na minha cabeça uma coisa de que... Olha, quando é ruim, mas não é definitivo, não. Pode ser ruim naquele momento, mas se eu trabalhar um pouco mais, se eu me esforçar um pouco mais e procurar analisar, estudar mais ali, eu consigo puxar gatilhos cômicos de uma situação que... Eu estava assistindo o Drag Race Filipinas, porque eu e Felipe assistimos todas as programas do Drag Race, e aí a eliminada, a Turim, falou... Você não tem uma drag ruim, só foi um dia ruim. Aí eu levo isso para a minha vida. Olha, agora eu vou pensar assim. Você não tem uma piada ruim, às vezes foi um dia ruim. É, você não é um comediante ruim. Às vezes foi um dia ruim, e acontece. Cara, tem uma... Quando a gente se conheceu fazendo comédia em pé no Rio de Janeiro, teve uma situação de uma piada que eu já achava que ela estava muito boa. Era uma piada X, enfim. Vou lembrar agora do que era. Era uma piada que eu falava alguma coisa dos X-Men, que eu dizia, ah, porque o X-Men... Uma criança falou alguma coisa, eu pensei, nossa, era o X-Men pornô. E a galera dava risada disso, e eu passava para o outro assunto. E um dia depois do show, o Bruno me chamou e falou, nossa, você falou do X-Men pornô, e você não fez nem uma piada mais sobre isso. Eu como assim? Não, porque a galera riu, tudo bem. Mas se você parar, você consegue desenvolver. Como seria um filme do X-Men pornô? E aí nesse dia eu parei em casa e eu fiz, nossa, essa piada tinha tanta coisa que eu podia abordar ainda nela. E essa piada virou uma piada muito maior. É, porque às vezes o comediante, a gente vê, passa batido. Porque tem muito mais coisa para ver ali. E a sensação que a plateia tem é que você abriu uma porta e não deixou a gente olhar dentro. Mas essa porta é muito legal. E eu sou plateia, às vezes eu falo, nossa, eu queria ouvir tão mais sobre isso. Tem mais aí para a gente ver sobre isso? O X-Men pornô, imagina, a gente tem X-Men pornô, cara. Não, nesse caso, mas às vezes eu enxergo isso. Como foi, você não achava que devia sair do armário no começo? Essa pergunta eu faço porque eu estava lá. E você achava que as pessoas não sabiam. Não, eu não, eu acho, é óbvio que alguém que olhava o show pensava, não, é porque era outro X-Có. O X-Có era basicamente um pedreiro que resolveu fazer stand-up. Digo isso com todo amor aos pedreiros. Porque você usava... O X-Có era fortão assim, uma cabeça raspada, e falava os assuntos da família. É, mas, sabe que algumas vezes em que eu tentei abordar o assunto, eu já escutei de outras pessoas dizendo que, você sabe que se você falar isso, você vai fechar umas portas, né? Então o meu... Mas vai abrir tanto o cu, ninguém falou pra você isso. Mas olha... Mas na ocasião, a minha intenção era estar mais inserido dentro da comédia, né? Dentro de que eu já estive inserido muito, já era direto. Mas eu queria me inserir mais na comédia, e eu tinha medo real de... E se de fato isso acontecesse? Se eu me assumir? Eu que estou precisando fazer show, né? Vindo aqui pra São Paulo, acabei de chegar aqui, preciso fazer show. E eu tive medo. Aconteceu algumas vezes de eu falar sobre o assunto, e já escutei de dono de bar dizer, ó, tem como você não falar dessa parte? Porque tem alguns clientes que se sentiram ofendidos de você falar que era gay. Mas assim, como eu conheço você há tempo, eu sei que durante esse... Eu sei que aconteceu aqui de fora, a gente achava que era muito legal você falar, não tinha problema. Vários outros comediantes sugeriram isso pra você. Mas eu não sei o que aconteceu aí dentro. O que que te fez falar? Não, eu vou falar. O que que te deu segurança? Não, no início não foi. Eu acho que foi segurança mais por ver vários amigos que estavam dentro da comédia e que eu pensava, não, não é possível, né? Eu não estou sozinho aqui. Talvez a impressão que eu tinha que eu era o único gay que estava fazendo stand-up, né? Mas, apesar... Você sabe que tem muito poucos, na verdade, né? Porque as pessoas quando falavam comigo mesmo, eu falava, gente, mas tem eu, o Ben, não tinha você ainda, por exemplo. Tinha eu, o Ben Ludman... Aí, eu cheguei e acabei com tudo! Mas eu cheguei. Mas é verdade, porque assim, na geração da comédia stand-up, não digo na comédia, tinha assim, eu, o Ben, o Mansfield, e é isso. Todo mundo achava que o Daniel era gay, mas nunca foi. Sabe que até o... Todo mundo acha que o análise dele é de plástica, não é? Só bateu aquele nariz sobre a criança mesmo. O primeiro vídeo em que eu falo, depois de um tempo eu assistindo o vídeo, eu via claramente que eu estava inseguro falando. Eu falava, eu não olhava pra plateia, eu olhava meio pro chão em tanque. Que eu sou gay, sabe? Era quase que um pedindo desculpa, mas... E aí, com o tempo, eu fui vendo que não, velho. Se for desse jeito, não é do jeito certo. Então, eu bati o pé mesmo. E hoje você sabe a importância que você teve? Nossa! Eu nem estava esperando esse lado aí. Porque, além de vários humoristas hoje que são LGBT, que dão o passo à frente e falam sobre o assunto, falam com segurança sobre o assunto. E uma segurança que eu não tinha no começo e que hoje eu vejo uma galera dizendo, não, mas tem uma pessoa que está fazendo lá. Tem mais gente aparecendo fazendo. Teve um show que eu fiz no interior, não lembro o nome da cidade agora, no interior de São Paulo, e que era um festival de comédia. E festival, geralmente, vão, sei lá, dez comediantes para se apresentar para uma plateia muito grande. E a galera compra as mesas, muita gente. E aí, metade do show eu falava que eu era de Recife, que eu sou nordestino, que... Até aí a galera riu. Quando eu falei da metade do show para lá, que eu falei que era gay, a galera calou a boca no show, assim, e ficou um silêncio. Mas aí, quando terminou o show, teve uma galera que subiu para tirar foto com os comediantes e vieram quatro meninos que estavam lá numa mesa e vieram me cumprimentar e disseram, nossa, eu não esperava que fosse encontrar uma pessoa me representando no show de hoje. Que bom que tinha você, a gente deu muita risada. Era a única mesa que estava rindo. E aí, eu botei na minha cabeça... Mas eu coloquei na minha cabeça que valia a pena ter feito. Mas valia a pena. Porque tinham quatro pessoas que estavam ali o tempo todo e não tinha ninguém falando sobre a parada que eles viviam. Quando a gente fala de visibilidade, as pessoas têm que entender, não é sobre... Ai, quando falavam no começo, não fala disso, porque na rua não é assim, para dar exemplo. Mas a gente não está falando de exemplo. Quando a gente fala de visibilidade, é para dar voz e as pessoas em casa saberem que existem pessoas como ela, gay, lésbica, trans ou qualquer outro tipo de jeito. Mágico, engenheiro, astronauta, cabeleireiro. Sabe, é muito importante para uma criança se ver, ou falei de RuPaul, drag queen, ou dentro das drag queens tem aquelas que são drags muito diferentes, que não fazem a bonita. Fazem um monstro, fazem uma cara azul. Para alguém em casa falar, eu quero fazer isso também. Senão você vai ficar assistindo televisão e achando, meu Deus, eu sou o único fã de Coldplay que existe no mundo. E não é, meu namorado é fã de Coldplay, você não está sozinho. Manda uma mensagem para ele, arroba eu, Jacinto. Sério, ele é fã de Coldplay? É, fã de Coldplay. Em casa toca Celina e Dion, por minha causa, e Coldplay por causa dele. Meu Deus, gente. Ainda bem que eu moro longe, eu sei o vizinho chato. Onde a comédia já te levou, que você achou que não ia chegar? Aqui. Não. No banheiro do Bixiga Comédia Clã. Não, mas estou falando, aqui, eu estou morando em São Paulo. E aqui, você começou comigo, você está no mesmo lugar. Não, não, não. A comédia já fez assim com você, cara. Olha, parado, antes de viajar para o Rio de Janeiro, antes da gente começar a fazer comédia em pé junto, a comédia era uma coisa tão fora do alcance. Eu lembro de mostrar vídeos teus para amigos meus. Eu dava treinamento para a galera, vendedores de celular. E tinha algum momento em que eu colocava, gente, olha esse vídeo aqui. Passava no telão, a gente estava risada, se contando uma piada da loira que se esconde dentro de um saco de batata. Batata. E eu dava risada. E quando a gente começou a fazer show junto, eu tirava foto tua, sem tu perceber, e mandava para a galera de Recife e dizia, olha com quem eu vou me apresentar hoje e tal. Então, assim, é meio doido isso, né? Porque quem vê hoje, eu lá, interagindo, fazendo, apresentando junto com a galera, fazendo papel de cartomante aqui, os caralho. Não imagina que... Ainda safara saindo debaixo da mesa. Que eu aproveito tudo isso porque eu sei que em algum momento era uma parada que eu vi e dizia, porra, isso nunca vai acontecer comigo, eu nunca vou estar fazendo esse negócio. Eu nunca vou estar gravando um vídeo aqui para uma plateia. Tem uma galera que veio hoje aqui para assistir, para dar risada com a gente, e a gente está aqui gravando um vídeo para o teu canal no YouTube. E eu sou o convidado, estou sendo entrevistado pelo Bruno Mota. E aí, caralho? Eu dava treinamento para vendedor de celular. Então você também pode! Eu geralmente abro para perguntas dos sócios nessa hora. Seja sócio do canal, porque na gravação tem uma live e os sócios podem perguntar. O que acontece? Tem um monte de assistindo a live, a gente abre, mas os sócios podem perguntar. Os sócios só estão fazendo, ha, 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 ha. Eles estão conseguindo perguntar. O Davi Pontes, tem vários comentários aqui, mas os sócios, ha, 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 kkk, elezinha diferente. KKK, rsss, então um abraço para os sócios que não conseguiram. Só tem um dizendo, primeira vez que vejo ao vivo um sócio novo. Achei que era Chrome aqui atrás do Bruno Mota e é um cenário de verdade. É de verdade, ó. Ai, gente, por que você está um piranha, gente? Chico, quero agradecer demais. Dizer que assisti a gravação do seu DVD, ri muito. E aí, está vendendo esse DVD? Olha, esse DVD, ninguém quis comprar até agora, mas o DVD é louco. É especial, olha a velha falando. Olha, a velha. Ai, o DVD, vai lançar em cassete? Vai. Gravei meu primeiro especial de comédia, quebrando o armário. Vai ao ar aí, eu não posso falar ainda onde vai, mas vai ao ar. Gente, compra aqui, você quer um streaming? Ele não vendeu ainda, manda um e-mail aqui, compra, para passar. Compra, gente, ficou bonito, não foi? Ficou bonito, ele fez um armário. Teve abertura, nave da Xuxa, sai. É sério mesmo. É maravilhoso. Eu gastei todo o meu dinheiro para quebrar um armário no palco. E no final ficou quebrado, maravilhoso. Foi, depois disseram, você vai levar para casa? Mais de oito metros de altura. O Uber não aceita, eu coloco ela dentro. Mas foi muito legal, é um marco na minha carreira, o primeiro show solo. Mais uma coisa que eu não imaginava, quando eu comecei a abrir show para a galera aqui em São Paulo, eu olhava e pensava, será que um dia eu vou fazer um show solo também? Nossa, imagina, fazer uma hora de show solo. Também conhecido pelos amigos do Chico, é como é só não mandar ele parar de falar. Mas é por um bom motivo, cara. Olha, toda vez que eu saio, o Felipe, meu namorado, fala, depois de se encontrar com o Chico, me conta o que ele falou. Porque é engraçado, ele conta umas histórias que a gente acha que nem aconteceu de verdade. A vida é boa comigo. Como é que sua vida é tão caótica? Eu já ia encerrar, mas eu quero saber, como a sua vida é tão caótica? Menina, olha, eu estava em Fortaleza anteontem, e aí eu estava com a minha produtora, e a gente estava andando na rua, e teve um casal que estava correndo, e me viram e disseram, não acredito, é ele. E ajoelharam e fizeram reverência para mim na rua. Eu estava chapado. Aquilo me atingiu tanto que eu não consegui parar de rir. E aí eu fui falar para eles, e eles estavam chapados também. Foi um momento muito mágico. A gente deu as mãos, aí o disco voador parou em cima da gente e abduzeu os três ao mesmo tempo. Como sua vida é tão caótica? É, gente, eu acho que é a energia que a gente manda, que a gente recebe, né? É, gente, minha cama está desarrumada até agora. Eu sou uma pessoa caótica, eu sou uma pessoa louca. Eu não sei, realmente, eu acho que a vida é muito boa comigo. As coisas vão acontecendo. E que bom que eu resolvi dedicar mais tempo da minha vida, porque quando eu trabalhava em empresa, geralmente esse tipo de coisa acontecia e passava, e eu contava para alguém na empresa, alguém achava engraçado. E hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar mais isso, aplicar técnica para poder levar isso para o palco de uma maneira mais desenvolvida. E que bom que está dando certo, pô. Vamos ver até quando. E também quando parar de dar certo, eu abro uma lição e esmoço o meu corpo. Eu estou rica, não é verdade? Vou contar piada pela virilha, caralho. Muito obrigado, realmente é muito divertido. Esse microfone é de verdade mesmo? Eu acho incrível, gente. É de verdade, é o nosso backup. Você, aqui no Diário desde o começo, fez um monte de personagem, faz a Samara, que já fez em outros lugares também. É muita vergonha. Não tenho ciúme. Fico feliz, você sempre vem aqui, se diverte, bola a personagem para vir, porque o Diário de Samara... Não, mas esse que hoje realmente a gente... Eu disse para ele, eu quero os memes aleatórios. A gente pega para ir vendo os memes na hora. Essa merda que vocês viram aí, caralho. Não, gente, é maravilhoso, porque o Diário também é um lugar para os comediantes, meus amigos, virem e fazerem. Eu quero fazer uma loucura que não tem outro lugar de fazer. E descobrir, às vezes, bolar um personagem como a Samara, que vai e foi para outros lugares, porque é muito engraçado. Porque você gosta de fazer. Eu gosto mesmo. Até essa época eu perdi no último carnaval, mas eu vou comprar de novo. Está vendo? É esse tipo de coisa que acontece na minha vida. Eu saí fantasiado de Samara um dia no carnaval e tem o vídeo de eu chegando em casa, bêbado, vestido de linho. Eu não sei. Júlio, eu sei o que é o Diário de Samara, senhoras e senhores. Muito obrigado, te amo. Valeu. Esse foi o Diário de Samara, até semana que vem. Beijo, obrigada. Inscreve aí. Tchau. 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 Obrigado.